São 2020, números atualizados da corrida pela Prefeitura. Atenção você, pernambucano, Prefeitura de Recife. Lembrando aqui que a nossa margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa da CNN em parceria com o Instituto Big Data, Real Time Big Data. Vamos então aos números. João Campos, do PSB, segue na liderança. Antes tinha 28%, agora está com 32%. Marília Arraios, do PT, subiu de 14% para 18%. Delegada Patrícia, do Podemos, estava com 11%, agora aparece com 15%. Mendonça Filho, do DEM, caiu de 13% para 11%. Coronel Feitosa, do PSC, mantém os 2%. Carlos, do PSL, e Charbel, do Novo, e Marco Aurélio, meu amigo, do PRTB, continuam com 1% cada. Tiago Santos, do UP, foi de 1% para 0%. Cláudia Ribeiro, do PSTU, e Victor Assis, PCO, não pontuaram nas duas pesquisas. Nulos e brancos representavam 11%, agora são 7%. A porcentagem de quem diz não saberem quem votar caiu de 17% para 12%. Foram entrevistadas 1.050 pessoas por telefone entre os dias 29 e 31 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O nível de confiança é de 0.050 pessoas por telefone entre os dias 30. Tchau.